Aí galera, Igor Shouza aqui trazendo mais um vídeo pro canal Quem puder se inscrever, deixar o like, comentar, vai tá me ajudando muito Rumo aos 10 mil inscritos, obrigado a todos Aí esse bebelzinho aqui é muito maneiro rapaziada, muito maneiro Tu viu todo mundo lá fora né bebel? Aí tu veio o que ia fazer aqui? Aí eu vim aqui chamar você, tava quase chovendo E antes era todo mundo alegre lá, falei vamos chamar ele lá rapaziada Aí eu fui lá e tirei foto pro geral, ele que veio me chamar rapaziada Esse moleque aqui é muito inteligente Chamem ele pra ficar aqui sentadinho de ao lado, valeu? Tamo junto, vamos ver o menor, tu vai só faltir Vai? Tu vai só faltir Ah, vai suar, vou fazer o melhor pra ver quem está hoje Rapaziada, vocês vão ver só o jeito do moleque falar Vocês vão ver que o moleque parece que tem uma caralhada de anos Fala como é que tudo surgiu, tu me viu onde? Olha, eu te vi nos stories aí eu falei pra minha mãe Mãe, eu preciso lá onde ele tá Aí hoje eu tô aqui enfrentado com ele Tamo junto, bebela, tamo junto É uma muito caralho, mulher com coração gigante Tamo junto, vamos assistir o jogo Vai virar pra mim, amor, vai virar Vou dar uma camisa minha do pra mim pro país O que que tá acontecendo, bebela? Tanto de gente me seguindo, meu Deus Olha vocês, é corte minha foto, meu Deus Que muito bom Caraca, mano, mulher que muito esperta, parceiro Tamo junto, bebela, chora não Rapaziada que tá perguntando o que significa bebel, bebelzinho É tipo um emelozinho, mano A bebelzada que tá crescendo, nós chamamos de bebel, emelozinho de raça, entendeu? Bateu quanto? Bateu dois mil já É isso, é isso Não vai parar não Segue ele lá, rapaziada Vê a felicidade do moleque assim, não tem preço Então vai gerar, ela vai seguir ele que ele vai ficar felizão Né, bebel? E amanhã, se ele não ir embora O que que nós vamos fazer amanhã? Tomar banho de piscina Vamos tomar um banho de piscina se ele não ir embora amanhã Mas ele falou que vai fazer o quê? Enchou o saco da minha mãe, já tá meio louco É, vai começar, vai começar Tamo daqui em gelinho Desce, no amor, como sempre, bebendo ou comendo Né? É isso, tropinha, é isso Olha lá, o bagulho não para Continua aí, vocês Olha, é muito bom Mas seguidor também é o bicho, papo reto Cadê? 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 Como é que tá indo? Tá indo tudo bem aí? Você é louco, olha aqui Quase 10 mil, ó Já tá quase uma racha pra cima, né? Meu Deus, não para Não para É isso, rapaziada Vocês também é foda, meus fãs Um beijo no coração de um Nosso monstro brotou aqui, quem brotou Falei que ia dar pra ele a camisa, ó Pega, do Mengão Virou framenguista nato Já era, pose do rodo Já era, Mengão nato Vambora Tem mais papo de Corinthians não Onde ele mora, ele já virou framenga, hein? Virou, não virou? Virou? Fala, Bebioca É uma camisa É nóis, rapaziada Obrigadão, meus fãs, que seguiu ele também Continua seguindo, valeu? Melhor não é sem conteúdo não Moleque tem vários conteúdos na cabeça, filho Moleque é sinistro Tamo junto, vai com Deus Valeu, Bebel Falou É nóis Vai com Deus, Bebel Falou Tchau, Jô É nóis Isso não tem preço pra mim, não Muito obrigado, papai de céu, por ter me feito Tchau, tchau, tchau